Assim como toda história de sucesso, a carreira de Cristiano e Daniel também vem acompanhada de superação. Em visita à rede Atividade, a dupla concedeu uma entrevista ao jornal Atividade, falando do início da carreira, dos sucessos e da oportunidade de tocar no FIFA FanFest de Belo Horizonte durante a Copa do Mundo. Tudo começou nas igrejas de Miradouro. Depois, o sucesso foi crescendo e eles resolveram pegar a estrada. E hoje, estão aí fazendo sucesso em toda a região. Cristiano e Daniel. Daniel, fala pra gente como surgiu o interesse de vocês dois tocarem juntos. Bom, Paulo Vitor, é um sonho de criança. Tanto eu como Cristiano sempre sonhamos com isso. Eu fiquei conhecendo o Cristiano, começamos o trabalho, começamos em Miradouro, tocando nas igrejas. E a coisa foi crescendo, foi crescendo e hoje, graças a Deus, a gente está vivendo uma experiência muito boa. O reconhecimento do público começou a aparecer e eles optaram em se aventurar no sertanejo. Este é apenas o começo da história da dupla Cristiano, Bani e Daniel. Em entrevista exclusiva à nossa equipe, a dupla apresentou seu novo trabalho e contou a emoção de estar divulgando seu mais novo álbum, Ser no Face Não. Toda dupla sertaneja tem sua referência. E com eles não é diferente. Olha, na verdade, somos fãs de Zezé de Camargo e Luciano. Até porque a nossa história é bem parecida com ele, que fomos nascidos e criados na roça, a gente trabalhava na roça. Eu trabalhava mais, o Cristiano, toda a vida foi mais preguiçoso, então a gente se inspira muito neles. Zezé de Camargo. A verdade é comer ovo. Cru não, mas... Para melhorar a garganta. É, isso aí não tem coragem não. E mesmo com pouco tempo cantando juntos, este ano a dupla teve a oportunidade de participar da FanFest de Belo Horizonte. Um momento que eles aproveitaram muito bem. Foi, eu acostumo dizer, que foi a melhor experiência que a gente já viveu até hoje. É muito prazeroso estar lá em Belo Horizonte, representando a nossa cidade, Mirador, representando Muriaé, que atualmente moramos aqui. E também aqui em Muriaé, nosso amigo Zé Wilson, da Banda Zen, teve a oportunidade de estar lá também. Um evento muito grande, uma coisa muito bacana. E é a coisa acontecendo em nossas vidas. É o sonho se realizando a cada dia. Este ano, o projeto da dupla é expandir ainda mais. Já estamos com projetos, uma parceria com o nosso empresário Ney, de expandir para São Paulo, buscar programas de televisões, como Rede Globo, até mesmo Raul Gil. E estar aprofundando para estar em busca da realização do nosso sonho. Sonho esse que se realiza a cada dia, no momento que a gente sobe ao palco e sente a energia do público. Melhor coisa do mundo. Uma dupla que pretende conquistar o Brasil e o coração dos amantes do sertanejo universitário. Anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Ai, 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 anjo. Não quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo o sonho de ser um só você e eu.